Queia, genianos! Começou 2016. E a gente não marca bobeira aqui, não. Não, 2016 vai ser um ano pra arrasar. E pra já começar 2016 bem, a gente vem com umas dicas de matemática. Umas dicas e umas curiosidades de matemática básica pra vocês. Sim. Dica número 1. O número 0 não possui representação na numeração romana. Sério? Não possui. Dica número 2. Um número primo tem dois divisores. E o primeiro número primo é o número 2. Dica número 3. O símbolo de igual é esse básico que a gente bota em qualquer lugar, conversando e tal. Ele foi inventado em 1557 por um galês. Olha quanto tempo. Né? E ele vem do latim, acho que é ai, ai, vale. Alguma coisa assim, eu não sei latim, tipo, mas significa idêntico, uniforme. Dica número 4. O número 4 é comigo, Rodrigo Sacramento. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Professor de matemática. Temos uma novidade aqui no QG do Anem, matemática do zero. Vocês conheciam ele? Hã? Eu vou tirar todas as suas dúvidas nessa matemática do zero. Vou pegar você no colo, que tem deficiência em matemática, e vou levar você pra um outro patamar, pra você chegar numa excelência no Enem. Gente, eu fiquei até no... É um curso novo? É um curso novo. Um curso que vai pegar... Por exemplo, você vai estar dando aula de função afim. Vai pegar a função afim e vai dar a base pra função afim. Vai estar dando função quadrática. Vai dar a base pra função quadrática. Ele está vinculado ao curso completo ou é um curso à parte? Ele é um curso à parte. Então qualquer pessoa pode comprar esse curso? Qualquer pessoa pode comprar esse curso. Eu recomendo. É um curso que vai dar aquela base, vai trazer você... E não é somente a base, não. Vamos pegar assuntos tops, como um assunto de análise combinatória, como logaritmo, e vamos tirar todos os traumas. Todos os traumas. Tudo que você precisa pra passar no Enem. E eu fiquei sabendo que a galera do Foca na Medicina já tem acesso a esse curso. Olha aí, a galera do Foca na Medicina já vai sair um pouquinho na frente. É, esperto. Tô sabendo. E tudo isso por R$ 47,50. Só o curso de Matemática. 20 horas de aula. Olha aí. Você vai perder? Não pode perder. Professor Rodrigo Sacramento, aqui entrando pro time dos queijurianos... Salvando a pátria. Pra salvar todo mundo no Enem. Tamo junto. Vem pro QG. Vem pro QG. Vem pro QG.